Então agora, representando a categoria Internacional Português e Espanhol Vem aí Josimar Cantando a música Como Nossos Pais Não quero me falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero me contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei qual é tanto melhor que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem A perigo da esquina Eles encerram E os sinais estão fechados pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua É se fecha no seu braço O seu lado e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão E do que estou encontrado Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade E não vou dar o sertão Pois vejo que é lindo No vento o cheiro da nossa ação Eu sei que tudo vai ver a vida No meu coração E até o tempo eu vi você na rua E até o vento o cheiro da minha vida E até o tempo eu vi você na rua É só lembrar seu quadro e doi mais E agora perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Aonde nós somos mesmos E vivemos Aonde nós somos mesmos E vivemos com os nossos pais Sei que ninguém me deu a ideia É uma nova ciência e virtude Tá em casa Tá em casa Guardado por Deus Contando mil metais E agora perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos mesmos E vivemos Ainda somos mesmos E vivemos Ainda somos mesmos